Poucas coisas me irritam tanto quanto tautologia. Vocês sabem o que é tautologia? Vocês sabem, não? Sei, faço há um ano e meio a peça, eu já aprendi. Antautologia é a repetição de uma ideia na mesma expressão, mas com palavras diferentes. Redundância, pleonasma. Ah! É mesmo, é? Redundância. Por que você não fala redundância, pleonasma, assim, de cara, que todo mundo entende? Você gosta de aparecer, falar bonito, né? Não parece você falar bonito, não. Tenho culpa se eu sou culto. É, tá com o livrinho aí? Ele adora falar rebuscado, falar chique. Você sabe o que eu tô rindo? O que? Eu tô me sentindo num deserto com esses refletores aqui. É sempre um alívio muito grande quando você chega na minha frente. Não, pior é que ele fica buscando a minha sombra e eu tirando a sombra pra vocês poderem ver. Não, não sai, pleonasma. Eu fico aqui assim, aí eu falei, tá vendo? Eu tô fazendo sombra no rosto dele, eu faço assim. É, meu amor de Deus. Quando toda vez que você tira... Eu tô notando, eu falei assim, pô, não é possível, Leandro, tem técnica, pô. A gente tá 15 anos de teatro, a gente sai, a gente acha a luz, né? Não. E eu tô aqui com a sombra na cara dele e ele não tira, eu fico assim. Que toda vez é assim, rapaz... É, aí eu... É uma loucura. Rapaz. Eu só queria o jatobar, mas eu tô ficando praticamente... Bom, eu tava falando de quê? Que eu tenho mania de falar difícil. Ele tem mania de falar difícil, assim, de falar chique, rebuscado. Eu fico com pena do filho em casa, ele chega pro pai e fala, papai... Papai, eu tava com meu amigo insuportável, ele tá ali brincando. Peraí, esse aí é o meu filho. É assim que você vê o meu filho. Você viu como você fez a minha mulher na primeira cena? Se somar a minha mulher com o meu filho, não há possibilidade dessa família ser feliz. Papai, deixa eu te contar uma coisa. O meu filho é meio estranho. Meio? Acredita nisso que é bacana. Olha só. Preciso te falar uma coisa, pai. Eu tava brincando com os meus colegas ali, eles são insuportáveis. Eu tava querendo ver a novela, eles não deixaram. Que novela? Flores Bela. Aí, eu queria que você cantasse, papai, aquela musiquinha que você cantava pra eu dormir. Aí ele vira pro filho e fala assim... Ah, meu filho, que música que você quer? Peraí, peraí. O quê? O quê? Como é que eu falo pro meu filho? Meu filho. Opa! Olha aqui. Olha aqui. Eu reparou, mas o carnavalesco, eu tava me inspirando em você ali, não? É, na minha avó. Não, tudo bem. Então... O carnavalesco que fala assim... É minha avó. A avó dele fala assim, realmente. Vocês viram a minha mulher que ele fez, agora o meu filho. Ele me ama essa pessoa. Então, eu vou falar a verdade. Esse filho aí é de uma amiga nossa. Pronto, falei. Essa criança existe, entendeu? Mais estranho. Tudo bem. Então vamos supor então que você vai chegar pro seu filho e vai dizer... Meu filho, meu filho, que música que você quer ouvir, garoto? Aí fala, papai, canta pra mim, caicá e balão. Peraí, peraí. Antes faz, como é que é meu filho com... Cansado ali. Ai, ai, tô muito cansado. Estou exausto. E ele correndo? Vê ele correndo. Ele correndo. Eu não estou exagerando. Isso é o mais triste. Isso existe. Mas aí eu vou cantar todo empolado, caicá e balão. Aí você vai cantar pro seu filho, nessa sua versão, gosta de aparecer, né? Falar bonito. Vai cantar pro filho caicá e balão. Canta, papai, pra eu ouvir. Aí ele vai cantar. Precipita, precipita, aerostato mais leve que o ar. Precipita aqui na palma dos meus artelhos superiores. Não vou me deslocar até lá. Não vou me deslocar até lá. Tenho medo de ser atingido por objetos contundentes. Por isso que garanto que eu assim, insuportáveis. Aproveitando que você tá no embalo, como seria eu cantando, por exemplo, Atirei o Pão no Gato. Atirei o Pão no Gato é simples. Arremessei o projétil ao felino. Porém o felino não veio a falecer. Ser, 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 progenitora franciscaca, ficou estupefacta, pelo som, pelo som, emitido pelo animal. O nomatopé é referente aos felinos. Obrigado, amigos. Obrigado. Aproveitando. Agora é Godzilla. Aproveitando. Probleminha do jazzo. Aproveitando que você tá no embalo. Como seria eu, por exemplo, cantando? O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. O dendrobata não pratica higiene pedicular. Não pratica porque não é de seu feitinho. Ele habita em região lacustre. Não pratica higiene pedicular porque não é de seu feitinho. Que mau odor proveniente dos artelos inferiores. Posso continuar? Pode. Eu vou sair de cena um pouquinho. Eu vou ao banheiro. Quer ser meu amigo dos Orkut? Eu vou montar uma comunidade no Orkut. Oi. Eu vou montar uma comunidade no Orkut. Sabe como é que é a minha comunidade? Como é? Eu amo a Petrobras. Eu amo a Petrobras.